Nessa videoaula, nós finalizaremos aqui então as rotas de CRUD, criando os métodos aqui, as nossas rotas, as nossas actions, para update e para delete. Então, copiar aqui o método de update, ele vai retornar um iActionResult, que vai ser um NotContent se não tiver nada, ou ele atualiza e retorna um NotContent. NotFound, se não tiver nada, e quando ele atualizar ele vai retornar um NotContent. E agora a nossa rota de delete. Aqui a gente poderia estar retornando ela também, vou deixar ela melhor. Eu vou retornar então, assim que atualizar, ele já retorna que nem nós fizemos aqui. Colocar, ele atualizou, então o id vai ser igual ao id. E deixa eu ver... Aqui ele precisa passar um Result, precisa mais... Também não tem problema, vou colocar um Newzinho. Eu vou fazer o GetBide e vai retornar esse cara. Então, fica... Aqui fica OK. Vou copiar aqui só para ficar igual. OK. Então, agora a gente tem um método de update, que caso não encontre pelo id, ele vai retornar um NotFound, não tem essa referência, pode ser deletado, tem alguma digitação. Ou então ele atualiza, e assim que ele atualizar, ele retorna o registro atualizado. Ou então, uma outra rota de delete, passando ali o id, se não tiver a mesma coisa, não encontrada, se não, deletada. Ou então, isso aqui também a gente pode retornar um OK. E... Ele vai retornar um status code 200, e uma string aqui para que possa ser disponibilizada ali, apresentada no nosso front. Então, rodando aqui a nossa aplicação, novamente, ele vai abrir aqui para a gente ir no Edge. Deixa eu ver se é essa daqui mesmo. Ele já abriu. É essa, mas ele não abriu ainda. Deixa eu fechar aqui. Fecha. E pedir para ele rodar novamente. Demora um pouquinho. E já sobe para a gente aqui a nossa aplicação. Beleza. Então, agora aqui a gente já tem todos os verbos ali, e tudo que a gente precisa para o nosso CRUD. Então, vou pegar aqui toda a referência. Vou pegar toda a nossa listagem, para que a gente consiga passar pelo método de update. Então, vou pegar aqui o objeto. E dentro desse objeto, vamos atualizar ele. Vou colocar aqui o PUT, passando o ID, tudo certinho. E passar o ID aqui em cima. Vou atualizar o título. Jacão Chorando e o Caos na Cozinha do Masterchef. Colocar uma aspa simples aqui no Masterchef. E no final, vou colocar um 2, vai. Para a gente ter uma alteração. Vou colocar um 2 aqui também. Da redação, local e os outros valores. E eu vou deixá-la aqui como inativa. Então, se a gente clicar em atualizar, ele retorna tudo. Inativa. Está com o valor 2 que a gente colocou. O 2. E da redação, o autor ali, ele colocou como local. Agora, se a gente quiser deletar esse registro. Notícia deletada com sucesso. Se a gente vier aqui. Executar tudo novamente. Nossa base ali está limpa. Está zerada. Então, vamos lá. E aí Obrigado.